Se ouvir uma voz dentro da escuridão Diminuindo a solidão, lembre de mim Se toque da mão de alguém sentir A te conduzir, lembre de mim Movirei montanhas pra te alcançar E o mar do tempo pra não te deixar Quando houver flores no teu jardim Olhe pra luz, lembre de mim Lembre de mim Lembre de mim Lembre de mim Obrigado.